Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você for ser, me pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo o tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer O que era saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você for ser, me pagarei, me pago Se você for ser, me pagarei, me pago Traz esta mulher pra perto de mim Se você for ser, me pagarei, me pago